Música Vem, vem comigo louvar ao Senhor Resultar com ilus de louvor Vem dançar, celebrar A alegria que vem do Senhor E sentir Tua presença A curar e transformar o meu ser Vou cantar, me alegrar Porque sei que a vitória vira Vem, 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 vem Venha louvar ao Senhor Vem, 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 vem Toda honra agora em louvor Vem, 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 vem Venha louvar ao Senhor Vem, 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 vem Toda honra agora em louvor Vem, vem comigo louvar ao Senhor Resultar com ilus de louvor Vou dançar, vou dançar Dançar comigo A alegria que vem do Senhor E sentir Tua presença A curar e transformar o meu ser Vou cantar, eu vou me alegrar Porque sei que a vitória vira Venha louvar o Senhor Toda honra, glória e louvor Venha louvar o Senhor Toda honra, glória e louvor Eu vou te dar sustento com medo Deus é a vitória, vamos celebrar Venha dançar na presença de Deus Ele é a força para os filhos teus Venha louvar o Senhor Toda honra, glória e louvor Venha louvar o Senhor Toda honra, glória e louvor Boa noite, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com você E toda a sua casa, né? Eu estou com muita alegria aqui hoje Porque nós estamos voltando depois de dois meses sem o programa Partilhando a Fé, né? E é assim com muita satisfação que eu peço licença nessa noite para mais uma vez entrar na sua casa Com um pouquinho da presença de Deus, um pouco da palavra de Deus Para que nós possamos mais uma vez partilhar a nossa fé Eu quero abraçar cada um de vocês mesmo nessa noite com muito carinho Dizer que eu estava com saudade, né? Muita saudade mesmo de fazer o programa Se Deus quiser, nós vamos em frente agora Eu recebo hoje, assim, com muita alegria Com muita satisfação, os meus amigos da banda Sementes Ou melhor, parte da banda, né, Gê? Que a banda é muito grande, né? Mas eu recebo parte da banda aqui E nós vamos hoje conversar sobre música, né? Aquilo que nós estamos ouvindo A música que você tem levado no seu coração E eu queria já acolher o Théo Seja bem-vindo, irmão Boa noite, obrigada, boa noite a você que está nos ouvindo, assistindo Deus abençoe Nós vamos conversar e viver junto Um pouco da musicalidade Aquilo que nós estamos ouvindo Estamos habituados a ouvir Aquilo que entra, você sai cantando e não sabe nem porquê, né? É verdade Eu queria já pedir, Théo, então, que você apresentasse a banda pra gente Parte da banda, né? Eu sou o Théo Sou um dos vocalistas Temos o Rodrigo Que toca baixo, violão, guitarra, o que mais? Um pouquinho de tudo O Luciano, que é back, toca violão, toca baixo, toca guitarra Faz guitarra, né? É E também a esposa dele está aqui no estúdio com a gente, né? Está rezando ali no cantinho Está aqui intercedendo por nós aqui Théo, vamos começar nosso papo, então Nossa conversa, né? Eu queria, então, que você já começasse dizendo A sua história com a música, né? Como que surgiu a música no Théo e o Théo na música? Bem, para quem não sabe, o Théo era funkeiro Funkeiro E quando eu comecei a fazer Crisma, eu via o meu primo tocando E ele toca até hoje muito bem E eu falei assim, nossa, eu quero cantar Aí eu peguei, na época, o Lovemos Ah, eu quero cantar Aí ficava decorando as letras Só que eu era, até hoje eu sou um pouco inimigo do Théo Eu estou melhorando, a gente vai melhorando com o tempo Eu não consegui essa maturidade ainda não Mas enfim E eu cheguei lá na Crisma Ah, eu quero cantar Tinha a prima minha, a Nisse Nossa, ela estava conversando comigo essa semana Nossa, você era ruim sim Todo mundo saía quando eu começava a cantar E eu insisti naquilo Ah, eu vou cantar, eu quero cantar E eu fui cantando Se eu canto funk, eu não posso cantar para Deus E certa vez, já estava com um CD de funk Produzido, pronto para sair, para lançar E naquele misto de Deus, igreja, funk Eu desisti, eu não quero cantar a voz de funk Eu vou consagrar minha voz para Deus E Deus ouviu Olha onde eu vim parar Quanto tempo de Banda Sementes? Eu estou desde a formação inicial São 10 anos A formação nova vai fazer 7, né? É, essa nova formação que está aí Foi em 2005 que nós começamos Meio que nos susta Ah, sim Foi muito engraçado Mas depois, com o projeto do CD Entraram algumas pessoas, né? Para só acrescentar a missão Essa formação em si está há 7 anos Aí eu segui cantando Aprendendo um pouquinho Estava ouvindo Aquelas fitinhas do Lovemos 96, 96, 94 E vamos lá De antigamente Então, ficava ouvindo, ouvindo E comecei cantando, cantando, cantando Para quem não ia nem na frente Fazer uma leitura É verdade Eu quero só interromper um pouquinho Para lembrar você do nosso telefone, né? Você sabe que no segundo bloco Nós vamos rezar com você Rezar por você Então, o nosso telefone 3361-5835 3361-5835 Se você tiver a TV adicionada aí no MSN tvsubeste Arroba hotmail.com Mais uma vez 3361-5835 tvsubeste Arroba hotmail.com Tá bom? Theo Hoje você tem uma caminhada De música católica De igreja De música católica E glória a Deus por isso Na sua visão hoje Em geral, né? No meio sociocultural Assim, como que você vê A influência da música Na vida das pessoas? Eu vejo que Se você pensar muito bem Tudo hoje tem música Tudo Se você olha um comercial Ele é vinculado a uma música Que automaticamente Você está cantando aquela música Ou você ouve Um refrão Você está cantando E repetindo Às vezes você nem sabe O que está dizendo Mas vai entrando Por osmose Você vai cantando 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 Em função de uma imagem Sim E hoje Quando você coloca Um refrão Ligado a Deus As pessoas não assimilam Não entra Porque existe um Uma Um bloqueio mesmo Enquanto as coisas Para as coisas do Senhor As coisas de Deus Elas são difíceis Difíceis de De entrar Já não entra pelo ouvido No coração Então Muito mais complicado É verdade É Eu costumo dizer que Às vezes você ouve O funk, né? O famoso funk Um refrão bobo, né? Ou nem tão bobo assim Malicioso De coisas obscenas E você grava aquilo E daqui a pouco Você está repetindo Cantando Sem notar, né? Sem notar Do lado da minha casa Tinha um rapaz Que ele ouvia funk Todos os dias O tempo inteiro Então ele gostava De ouvir aquela música Deixa eu ver Se eu vou lembrar aqui Meu Deus Como é que é? Uma música que fala De adultério Ah, vai rolar O adultério Era o refrão Do funk, né? E eu escutava aquilo O dia inteiro Chegava a noite Às vezes eu estava Cantando aquilo E eu me percebi Meu Deus O que eu estou cantando? O que eu estou cantando? Então assim Você acha que isso Influencia até mesmo As atitudes? Muito Muito Porque às vezes Quem não te conhece Você passa pela rua E você Aquilo está na sua cabeça Você está cantando aquilo Você está cantando aquilo Nossa Fulano Já te rotula Olha fulano Que música está cantando É Aí Você passa por aquilo Que você não é Ou que você nem quis ser Nem almejou mais É aquilo que Você passou Naquele momento Por causa de o que? De um refrão De uma música De aquilo que você ouviu É E como é vendido isso hoje Muito Muito Se você Como é vendido Pegar assim Na mídia For comparar O que que mais vende Os CDs Seculares De ritmos Que desentouam as pessoas Que desarmonia É muito mais vendido Do que Existe um ascenso Atrás de uma música Existe sempre um ascenso Hoje em dia É uma sensualidade muito grande É verdade É É o que vende A sensualidade é o que vende Estavam vinculando Num comercial Acho que no Fantástico Sobre o câncer de mama Aí colocaram um rapaz Super bonito Fazendo O exame Sobre o câncer Colocaram um fundo musical De um cara Super sensual E ele passando Aquilo Sobre O câncer de mama A música Levou Ao A olhar pro cara Aí o cara Quando a A mulher olhou assim Ué gente Mas ele tá fazendo Um comercial Sobre câncer de mama Mas olhou pra onde primeiro É verdade Olhou pro cara E não pro que comercial Queria passar A mensagem Escrito embaixo Mas olhou Foi a imagem E o som E o som que atraiu Nossa Vocês que trabalham Assim com a música E sobretudo A música Pra levar pra Deus A música que leva pra Deus Que conduz a pessoa A entrar em contato Com Deus Você acha que a música Tem o poder De chegar Onde as vezes A palavra pregada Não chega Com certeza Minha coordenadora A colega do Cezana Zenilda Ela sempre fala isso Ela As vezes O cara pregou Falou Ele semeou Sementes Não sei porquê Semeou Semeou Mas o que vai Fertilizar É aquilo que você Vem cantando É como se fosse Se estivesse regando Regou Vai frutificar Porque a música Chegou de uma forma Tranquila Chegou bem Nos seus ouvidos Nessa questão musical Também Quais são os programas Que a gente tem visto Sobre música Ídolos Qual é o seu talento Fama Então as pessoas da igreja Vendo aquilo Não querem Qualquer coisa Chegando aos teus ouvidos Chegou num ponto Muito importante Pode continuar Seu raciocínio Depois eu vou As pessoas não querem Chegando aos teus ouvidos Tem que chegar a algo De qualidade Ou pelo menos Que sou bem Para você É verdade Eu tenho percebido Uma grande investida Não falo do diabo não Mas talvez disfarçadamente dele Hoje em dia Mesmo que seja um CD de funk Pobre Pobre de letra Pobre de arranjo Eu não entendo muito de música Mas pobre de tudo Ele é bem feito Mesmo que seja um CD Não muito conhecido Ele é bem feito Então você chegou Num ponto muito importante Eu vejo que a nossa música católica Está crescendo E louvado seja Deus mesmo Por isso Mas eu percebo Ainda tem muito O que caminhar Para que nas nossas celebrações Nas nossas missas Nas celebrações Das comunidades eclesiais De base Nos batizados Nos crismos Tenha uma música De qualidade Que leve a pessoa Também a se encontrar Com Deus Como é que você vê Essa questão Teo Vocês também podem falar Meninos De Investir na música Eu sei que não é fácil Não é fácil Caminhar Dessa investida Financeira Mas investir Para que essa música De qualidade Chegue em todas As instâncias Da nossa igreja Eu vejo As pessoas Quando falam Que é para Deus Qualquer coisa serve Não é qualquer coisa serve Para Deus Tem e precisa Ser o melhor Se você não tem como Fazer o melhor Por favor Não faça Não faça Porque Deus não merece Qualquer coisa Porque Ele não faz Qualquer coisa por você Ele faz tudo Faz tudo Então Nós tivemos uma experiência Agora num show Em Camburi Que Nós tocamos numa mista Depois fizemos um show Camburi O palco Nós nunca tocamos Num palco Daquele tamanho Gigantesco Eu cheguei lá Fiquei igual Olhando para tudo E a Vanessa da Mata Tinha tocado um dia antes Aí nós chegamos lá Com o nosso técnico de som Chegamos cedo Para colocar os aparelhos Mapa de palco Aí o cara bem assim Nossa Vocês são da igreja católica Vocês são de igreja É nós somos de igreja Irmão Nossa Não sabia Que vocês eram tão profissionais Nós não somos profissionais Não Não Nós chegamos cedo Nem para saber Quais são as necessidades De vocês E as nossas Para não ficar feio Para o povo Porque eles não merecem Ouvir qualquer coisa Aí O cara ficou assim Nossa Virou e falou Para o meu ouvido Nem a Vanessa da Mata Se preocupou com o povo E Dicas de passagem Vanessa da Mata O show dela lotou Pois é Agora Não Eu não sei Qual foi a mensagem Que ela passou Que eu não estava lá Mas o que que se levou De bom Daquilo Eu vejo que Às vezes A Cris não precisa De boas músicas É Batizado O pessoal canta Qualquer coisa Não é qualquer coisa É É para o Senhor É para Deus Então não é qualquer coisa Não Se invoca Algo Santo Espírito Santo Então meu irmão Se você está hoje Cantando na igreja E acha que Para Deus vale a qualquer coisa Comece a repensar Porque não é qualquer coisa Não é É verdade Às vezes você está Numa missa Até muito bem celebrada Talvez você que esteja Está nos assistindo Já participou De uma missa Muito bem celebrada Do sacerdote Com muito empenho Com muito zelo E chega na hora Da liturgia Cantada Vamos dizer assim Um salmo Que a pessoa Desafina E o violão Não está direito Então assim Vale a pena Vocês que tocam O cara que toca Lá todo domingo Na celebração Fazer uma aula De violão Para ficar melhor Para o povo Não é Essa questão De mostrar o melhor Mas aquilo Vai fazer a pessoa Ter uma experiência De Deus E uma experiência Que pode ser boa E pode ser frustrada A gente tem Uma fono Agora que acompanha A gente A Valkyria E a Tânia E Eu nunca tive Esse negócio Assim Eu cheguei E falei Eu Quando dá para Deus Eu precisar disso Ela bateu no meu ombro Se Deus merece o melhor Ele precisa cuidar de você E se Deus me der inteligência Para ser A fono É porque ele precisa Agir em você Dessa forma Eu Fechei minha boca Vou fazer minha vida Entreguei para ela O que eu tenho que fazer Você vai ter que falar baixo Vai ter que beber água Se não vai beber água gelada Porque Deus Cuidar Você passou por isso Deus merece o melhor Merece o melhor E as vezes A gente não toma conta Do templo Que habita o espírito Porque acha que é qualquer coisa Não é qualquer coisa Assim A gente vai Nós que participamos Da renovação carismática A gente vai Nos nossos encontros E bebe Daquela graça Daquelas músicas Lindíssimas Que nos levam A experimentar Deus E aí você está Num encontro de massa A pessoa sai dali E elas vão Para as suas respectivas comunidades E querem cantar Aquilo que você cantou É E querem ouvir aquilo E querem experimentar aquilo Como que vocês Banda Sementes Vêem Essa questão Da música católica Hoje Na nossa arquidiocese O que vocês acham Que precisam melhorar Eu acho que A questão da Dedicação Aquilo que você está fazendo Se dedicar mesmo Ah Se você tem um tempo Para ensaiar Ensai Eu aprendi muito Tomando na cabeça Dos meninos Que eu chegava no ensai Ah Vamos passar tal música Tal música Tal música Não Já teve caso Nós cantarmos a mesma música Vinte vezes Vinte vezes A mesma música E O Rodrigo Que está aqui Não está bom Vamos mudar isso Vamos fazer tudo de novo E canta mais dez Se a gente não aguenta mais cantar Essa música Canta mais dez Até ficar bom Até ficar bom Gente mas essa música Foi eu que Andressa Foi eu que compus Mas está fora Não está bom Não está legal A gente tem uma música No CD Que é Pegadas na Areia Ela era rock Virou pop Virou tudo Mas Quando nós sentamos Para rezar E assim Deus não quer essa música assim Mas eu estou acostumado A cantar assim Então você vai ter que Cantar de outro jeito Porque Deus não quer Que você cante assim E sabe quando Quando eu ouvi O fruto Depois Eu mesmo Nossa Foi eu que fiz isso Se foi Foi você que fez isso O nosso O produtor O Adelson Eu olhei para o cara Assim eu morri de medo Adelson Produz Adriana Católica em geral Católica em geral Mas tem a Também Aline Barros Fernanda Brum Gente Quem está do outro lado É Adelson Freire A minha vontade Foi eu sumindo Assim no estúdio Ele Bora negão É sua vez Senhora Jesus Eu estou aqui Manda teu espírito E foi O que vocês Podem adquirir o CD Depois com a França Pode adquirir o canal Depois 15 reais Vou mostrar o CD Daqui a pouco Então Pode ir E Ouvir o nosso trabalho Theo Você falou da Adelson Nessa questão De profissional Do outro lado No mundo secular Nós temos os melhores Em tudo Os melhores na TV Os melhores na música Os melhores E eles são Formados Para isso E por isso que Muitas vezes Aquilo que é produzido No mundo secular Chega com tanta violência No coração No coração das pessoas Às vezes Violenta mesmo Entra e fica lá Gravado Qual é a importância Da gente Como igreja Como igreja católica E os nossos músicos Às vezes Dói meu coração Estou falando Para você que está Nos assistindo Dói mesmo Chegar numa celebração E ver aquele violão Desafinado Ou as músicas Todas na mesma nota Do mesmo jeito A importância De nós também Nos tornarmos Profissionais Só interromper um pouco A pergunta para o Theo Mas assim Isso também Me comove muito Por quê? Eu acho que É a abertura É a cultura católica Infelizmente Porque é a abertura De você Vamos o quê? Vamos começar A implementar aulas aqui Não existe isso O católico Ele vai à igreja Para tocar Porque não tem ninguém Para tocar Então já começa Errado por aí Então deveria ser A cultura Ela já vem Nessa questão Desse bloqueio Você vai Na minha comunidade Hoje tem uma pessoa Tocando Cantando Que já está 15 anos Mas muitas vezes Ele mesmo Não se sente Eu preciso parar Eu com humildade Preciso da abertura Então essa é a questão Da cultura E não investe Em questão Da musicalidade Realmente Eu estou falando Por mim Porque eu cresci Por conta Pronto Assim Fui correndo atrás Mas hoje Já estou deixando Fruto na comunidade Estou tentando Deixar frutos lá Que é um pouco Que eu posso fazer Mas ainda Há esse bloqueio Da própria Da igreja mesmo Da cultura Você acha que Ampliar a visão Assim? É De Vamos fazer Vamos implementar Aulas Ah, mas isso busca quanto Então assim Sempre há A pergunta Então a cultura católica Ainda tem que mudar muito Tem que mudar muito Essa é a questão Que o Theo diz Você sobe num palco Jamais vai ver um católico Se preocupando com um layout De banda Então assim O que é isso? Vocês são católicos mesmo? Então isso realmente é a realidade Que acontece Vamos colocar a caixa De qualquer lugar Não, meu querido Essa caixa aqui Os meninos Eles são Catedrais Aqui não vai dar Porque vai dar Isso, isso e isso Eu quero retorno aqui Aí eu Sabe Na igreja Precisa-se Ter essa abertura A visão Para quem Que eu estou cantando Eu tive a experiência Ontem eu liguei Para uma coordenadora De grupo de oração Para enviar o ministério dela Porque Se eu que sou banda Se eu vejo Que uma pessoa toca bem Por que eu não vou promover O irmão? Aí Ontem era 11 horas Eu estava ligando Para os meninos dela Porque Você via nos meninos Uma sede de crescer E nada como os encontros Para Porque às vezes Você está em um grupo de oração Você está diante do mesmo povo Toda semana E quando você Aí você já conhece Você toca Estou na comunidade Vou tocar na mesma missa Você toca um povo diferente Então Ah, eu preciso crescer Porque eu vou tocar Para outro povo Então Já A visão já Já é outra É outro povo Então Eu aprendi assim Que Ah, Théo Você vai cantar No salmo Em tal lugar Assim Assim Meu Deus É outro povo Então Vou ter que cantar Melhor é diferente Então É isso A igreja católica Precisa ampliar a visão No sentido de Aprender Que Deus merece O melhor de mim Na questão de inteligência De doação Dos meus dons É a mesma coisa Na parábola dos talentos É enterrar É viver isso E aí se gasta dinheiro Com tanta coisa Ah, eu tenho que fazer Um curso disso Então por que Não faz uma aulinha de canto Para cantar um salmo Que encanta Que toca no coração Pega um pouquinho Do dinheiro Ele investe nisso Nós Na Bona Sementes Na época Está começando a ceder De ceder Esse enxique E ir para o estúdio Para ele sair Ninguém tinha dinheiro Vamos vender caldo Para fazer caldo Dava pouco Ninguém Então é o seguinte Vamos todo mundo Todo ano de semana Sair da missa Para onde? Pizzaria Era 20 reais De todo mundo De cada um De cada um Nós 14 pessoas 15 pessoas Sem contar os agregados Com certeza Esposo, namorado E filho Eu sempre Tinha mais uns 3 Comigo Então foi o seguinte Parou Domingo sim Domingo não Domingo sim Teve na quaresma Nós tínhamos A bestinência do que brasão Ninguém vai Mas o dinheiro Tem que ficar com alguém Brasão é pizzaria Sim É pizzaria Aí ninguém ia pizzaria E o dinheiro Para o estúdio Aí você dava O que diz Vai Vai dinheiro E Deu frutos Hoje em dia A gente Quem vai pagar o estúdio A gente divide 3 em 3 4 em 4 Não mexe no caixa não É isso aí Salvo quando Tem que mexer mesmo Responde para mim então Luciano Você agora Você acha que Para um músico Ter essa Visão ampliada Que o Rodrigo falou Precisa Ampliar essa questão Da cultura católica Precisa Primeiro Esse músico Que está tocando Na celebração Que está tocando Na missa Passar por uma experiência Profunda de Deus Com certeza Porque A nossa história Nossa missão Onde a gente vai tocar A gente precisa Primeiramente Viver Toda música Que a gente vai tocar Ela precisa Primeiramente Tocar Em nós Então assim Eu vejo que Até a questão Que a gente está falando Sobre a questão Da personalização Do músico católico A gente vê Que os evangélicos São Estão bem À frente Nós Não são evangélicos São muitas Todas as músicas É no meio Cristão Eu falo Mas é a questão Da nossa Nossa entrega É que parte Começaram em nós Então Eu acho que Precisa assim Se educar Como os meninos Estavam falando Se entregar E ser obediente E jamais perder a essência Por mais que a gente Toque em vários palcos Como o Théo falou Que em Cambori Foi assim Uma média Estrutura De Vitória Mas é o mais legal Que a gente Na Banda Semente A gente tem Uma visão Que a partir Independente De onde a gente For tocar A nossa essência Precisa Prevalecer E permanecer Sim Já teve Alguns eventos Que chamaram a gente Para fazer um show Mas naquele final De semana Também tinha A Santa Missa Da nossa paróquia Para tocar Aí a gente Pesou Um show Um show Ou a Santa Missa Ficamos com a Santa Missa Estou ligada Bem uma desculpa Mas a gente Não pode aceitar Esse convite Se chamam Outro ministério Nós damos Alguns telefones Dos nossos irmãos Sirius Vem Venturada Que está lançando CD agora Sábado agora Novo Pentecostes Dá um telefone Liga para eles Quem sabe eles podem Te atender Nesse momento Mas nós temos Uma missa Que o nosso paróquia Então não tem como ir Eu acho que É um cuidado Hoje dentro A igreja Se organiza tanta coisa A liturgia Tem que ser bem organizada Estudada Não adianta você Ir ler uma palavra Sem ter um curso de litúrgica Mas a música É uma É um paralelo Se não tiver ninguém Vai Se tiver mal feito Também vai Só um fulano Então assim Há essa cultura errada Então precisa É isso Investir Claro Há casos e casos Nós fomos em várias comunidades Que Dá vontade de chorar Só de ver que existe A comunidade Sendo executada Nós fomos tocar Foi em Cachoeiro Não lembro agora Último show Nós tocamos Choveu bastante Foi aqui em Santa Felice Foi em Guarapari? Ah Foi aqui em Cubicheque Também não sou muito bom de memória Mas Nós vimos que a comunidade Ela é Muito Carente Então jamais Nós vamos exigir Um super músico Ou um músico Qualificado Mas Mesmo nessa comunidade Acho que deveria existir A cultura disso Olha Quem você conhece mais Para tocar Eu Eu pago para você Tocar melhor Não deixar Aquele Desleixo Dez Quinze anos A mesma pessoa Tocando Às vezes já está saturada Ele nem se observa Que não está indo bem Então com isso Você desagrada Acho que a liturgia Desagrada a missa É ruim Realmente Para quem é músico Então Eu não consigo Eu realmente Não consigo Entrar numa missa Ou onde Onde Quer que eu esteja E não conseguir Ouvir Aquilo que vem de errado Às vezes eu peço Não Deus Ah É natural agora Não deixa eu aproveitar A santa missa Mas eu não consigo Então assim Realmente tem coisas Que são inaceitáveis Tem coisas que dá para aceitar Mas É isso A questão da organização Realmente na parte musical Tudo se organiza Mas a música Acaba ficando ainda Um pouco de lado É Isso é uma verdade A minha coisa Eu falei assim Quando você prega Você é coordenador estadual Eles te ligam meses antes Para a pregação Quinze dias Antes do encontro Eu chamo a ministra de música Aí o Abençoado Não tem como ensaiar Aí passa O músico dos encontros São esses O tema são esses Naquela correria Então você não tem nem Para rezar Para discernir Para ver Para reunir Aí Já Tem que ter muita misericórdia De Deus Eu peço Assim Para quem está À frente dos encontros Tenha misericórdia Com os ministros De música Porque afinal de contas São ministros Não são cantores E você chega lá Você tem que Passar Deus A pessoa E não Empurrar Deus Nas pessoas É E no encontro Qualquer encontro Que seja Nós temos que Viver aquilo Junto com o povo É uma questão De honra Viver aquilo E ver a graça Com o povo Experimentar Experimentar E não ser apenas O garçom Existem alguns lugares Que nós vamos tocar Cambori foi um palco Que cabia a todo mundo Dava até pirueta Em cima do palco E teve palcos Que não cabia Nem que as meninas Da dança Não cabiam Não cabiam Não cabiam Dançavam no chão Dançavam lá embaixo Entendi E elas Os quatro Fazem festa O Alice Peterson A Mariana E a Alivinha Fazem festa E a Jéssica Fazem festa No chão Com os meninos Eu acho que Às vezes Os meninos Da percussão Não cabem Ah não Nós vamos tocar não Eu vou ficar aqui embaixo Ter essa sensibilidade Tem músico Eu já vi isso acontecer Tá mas Se eu não tocar Eu não Não valeu a pena Ter vindo aqui É por aí que passa Aquilo que o Luciano falou Da experiência de Deus Aham Né Se você tem uma experiência de Deus Na verdade A música não é também A razão Não é Ela é um meio De Deus chegar no coração Eu vou A gente vai para o intervalo Mas antes eu queria deixar Uma pergunta para vocês Responderem no próximo bloco Tá E também falando com você Lembrando o nosso telefone 33615835 No segundo bloco Nós rezamos por você E com você Pelo msn tvsudeste Arroba hotmail.com Liga para nós Vai ser uma alegria Receber seu pedido de oração Hoje Já que nós estamos Voltando com o programa A gente vai agora Para um breve intervalo De música Com os meninos E já voltamos Fica aí Amar-te mais Que a mim mesmo Amar-te mais De tudo que há aqui Amar-te mais Que aos mais queridos Amar-te E dar a vida Só por ti Se você sabe em casa Cante também Amar-te mais Amar-te mais Amar-te mais Com minha alma Tantemos juntos Com minhas forças Com minha alma De todo o coração Viverei eu Só pra te amar Amar-te 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 E dar a vida Só por ti Tchau, tchau.